Bom dia! Bom dia, maravilhosos e maravilhosas! Estamos com a última semana volta às aulas. Estamos com promoções de kits, de rodinha, lancheira térmica, estojos. Várias opções, ó. Aqui. Estojo organizador, ó. Só lhe mostrar aqui, ó. Para botar as canetas. Várias cores e modelos. Maiara, testei aqui. Ó. Lancheira térmica, individual, também tem, ó. Lancheirinha térmica. E vários kits em promoção. Vários kits para meninas e meninas. A partir de R$199,00. Bátio, homem de ferro. Mini, unicórnio. Vem para a EMA Bolsa, várias promoções. Parcelamento até em cinco vezes, sem juros. Bom dia! Bom dia!